Chegamos a 2018 com Ayrton Senna, o musical E é claro que eu fui falar com eles dos três meninos Que estão levando Ayrton Senna para o espalto Sucesso aqui, homem! João Vitor Silva Cara, como é dar vida a esse personagem Numa época que ninguém sabia que o Ayrton viveu? Nossa, pergunta difícil Eu não conheci, eu não vivi o Ayrton Eu nasci em 96 e o Ayrton morreu em 94 Eu também Pois é, então quando eu soube que eu ia fazer o Ayrton Eu falei, meu Deus, que responsabilidade Porque é um ícone mundial e nacional Só se está trabalhando mentira, tá? Eu sou bem mais velho que isso Mas eu estou te acompanhando Eu estou igual a Glória Maria Eu acreditei, você viu que eu acreditei? Olha, olha, atingui isso, gente Aprende aqui comigo Super acreditei E aí, ainda mais a responsabilidade de fazer um lado dele Que as pessoas não conheciam, né? Todo mundo conhecia ele sempre ali nas pistas E as entrevistas que lhe dava Então, e eu fui pesquisar, comecei a pesquisar coisas para ver E eu não tinha material Porque tudo que tinha dele era relacionado às corridas E aí a produção agendou uma entrevista com a mãe dele Para a gente, e a gente foi lá no instituto E teve uma conversa com a Dona Neide E foi o meu momento de estudo Onde eu consegui aprofundar mais a criação do personagem Ainda te deixa nervoso pensarem na vida? Ah, funciona ou já está mais tranquilo agora? Ah, depois de um tempo fica mais tranquilo E o que te deixava nervoso, assim, ainda antes da estreia? Porque eu me via algumas entrevistas suas E você estava tenso, assim, para isso Claro, porque é a primeira vez que eu trabalhei com um não personagem Com uma pessoa real que ainda é viva através do Instituto Ayrton Senna E da lembrança de um milhão de pessoas, né? Milhão? De 180 milhão Apenas? Ou mais já hoje, né? E é muito doido isso Eu nunca tinha feito nada parecido com isso Então minha preocupação era fazer isso com respeito Com carinho, que o Ayrton Senna merece Então foi um trabalho novo Bem delicado E o que te encanta nessa peça? Ah, me encanta muito a questão da adrenalina Dos efeitos Isso é encantador Para mim, assim, é um lugar Porque você trabalhar em cima de um carro de Fórmula 1 350 km por hora No teatro Você tem que usar o que o teatro pode te oferecer E aí o que o teatro oferece é toda a pirotecnia Graças ao Bradesco, que patrocinou Quer dizer, fazer peça com dinheiro Graças a Deus É um privilégio Sempre foi Não é só pelo momento atual do país Mas sempre foi um privilégio E poder aproveitar isso E fazer a pirotecnia Que o espectador merece Que o fã do Ayrton Senna merece Quem tem medo desse vício escondido Sob a pele O pior contido fez de tempo Então você parou e leu o roteiro O que mais te encantou, assim? Você falou Putz, não é uma biografia, mas putz Me encantou Sabe o que me encantou? Não, foi nem quando eu li o roteiro Eu achei muito Muito ousado, na verdade O projeto, assim Montar um musical sobre o Ayrton Senna Tem uma galera que fala assim Ah, mas por que montaram a música do Ayrton Senna? Ele não tem nada a ver com música Aí você senta e respira 15 vezes Porque assim Desculpa O musical A biografia não precisa necessariamente Seria uma pessoa Que tenha trabalhado com música A gente vem de uma geração Essa geração de críticos atuais De blogueiros Vem dessa onda de Shimaia pra frente Então obrigatoriamente você tem que falar De um cantor Pra fazer um musical E não Você vai pros Estados Unidos Eles tem livros que viram musical Tem tudo que vira musical Então Senna certamente poderia virar musical E o que me encantou aqui nesse projeto Foi que ele se tornou musical Da maneira mais cruzada possível Porque ele não é um musical biográfico Ele não trabalha com uma ordem cronológica de fatos É um turbilhão de lembranças na cabeça do Senna E a cabeça do Senna no momento da corrida Devia ser a coisa mais louca do mundo Adrenalina pura E o espetáculo é isso Você tem o tempo inteiro Efeitos de circo De luz Efeitos sonoros Coisas que vão te tirando um pouco do ex Deixando muito confuso Durante a primeira parte do espetáculo Porque de fato É a cabeça do cara Só que a plateia não sabe disso Quando ela chega pra assistir Agora ela já sabe Que o filme faz correto É, e ao mesmo de sempre Se inscreve em todas as nossas redes sociais Dê um like aqui no vídeo Se inscreva no canal Um beijo E tchau Vem ser invencível Não há nada aqui Que nos prenda o chão